E olha, de olho já na Copa do Mundo, você é lojista que precisa abastecer sua loja? O lugar é aqui, Ótimo Atacado. Aqui você encontra tudo pra sua loja, né, Gioer? Com certeza, não perca tempo indo para São Paulo. Vem pra cá, na Ótimo Atacado você encontra todos os produtos pra armarinhos, lojas de R$ 1,00, loja de R$ 1,99, inclusive esse produto para a Copa do Mundo. Sem contar que tá chegando junho, mês de festa junina, e aqui você encontra tudo e muito mais. Com certeza, temos todos os tipos de fantasias para a festa junina, pra você colocar na sua loja e ter uma excelente lucratividade. Pra finalizar, telefone e endereço, Gilberto? 3931-7162, 3931-7162. Endereço? Rua Bambuí, número 15, Jardim Satélite. Ótimo Atacado, o lugar é aqui, corre pra cá!